Mais indicadores da economia, Denise Campos de Toledo. Agora a inflação, a prévia da inflação oficial, o IPCA 15, que foi divulgado pelo IBGE, apontou uma variação agora em maio de 0,35%. Teve uma queda importante em relação a abril, quando subiu 0,72%. Só que a maior variação para o mês de maio, desde 2016. Portanto, a inflação continua rodando num patamar acima do que é esperado para esta época do ano. E a gente pode até falar que é muita inflação de preços administrados. Um dos grandes destaques ainda, de novo, foi o item transportes, com aumento dos combustíveis. O aumento médio de transportes foi 0,65%. Na composição, só passagens aéreas caíram. A gasolina teve um peso muito forte sozinha, representou 0,14 pontos dessa variação de 0,35% do índice. Etanol subiu 4% em média, representou 0,04 pontos dessa composição. Portanto, foi o maior peso na composição do IPCA-15. Mas ainda tivemos aumento de remédio, que tem uma sazonalidade, autorização para aumentos no mês de maio. Tarifa de energia que subiu, aí já está sendo incorporada a mudança também da bandeira tarifária. E vale lembrar que nessa semana nós tivemos autorização para um aumento pesado do percentual, do valor dessa tarifa. Então, agora o índice detectou apenas a mudança da bandeira, a adoção dessa nova bandeira. Na próxima apuração, vai registrar também a mudança do valor da bandeira. E agora, de qualquer modo, a gente vê que a inflação tem os altos e baixos. A alimentação que tinha pressionado demais nos meses anteriores, agora veio estável. Na média, claro, antes que os consumidores reclamem, porque tem muito preço subindo de alimentação, o índice mostra a média de evolução de preço, então alimentação e bebidas estável, assim como educação. E o acumulado em 12 meses está em 4,93%, portanto a inflação continua no acumulado em 12 meses, acima do centro da meta, que é 4,25%. Agora, só mais uma observação. Na apuração do mês de junho vai haver uma inversão nessa questão de cálculo do índice, porque aí vai pegar na comparação a variação muito pesada que nós tivemos no ano passado como reflexo da greve dos caminhoneiros. O mês de junho registrou uma disparada de preços em vários setores, aqueles problemas todos de desabastecimento. Então, na comparação com o mesmo período agora, aí nós vamos ter uma variação mais baixa em 12 meses. Mas é uma questão mais estatística. A inflação do jeito que está, ela continua rodando acima do centro da meta e com uma composição que penaliza bastante os consumidores.